E no clima natalino, trazemos a confraternização do Art Design com seus parceiros. Um almoço de muitos brindes, abraços e agradecimentos que aconteceu no Camarões Potiguar. E a nossa arquiteta Andréa Cariello mostra agora tudo o que aconteceu. É isso aí, vocês telespectadores do Art Design, o evento dessa semana é nosso. Foi a nossa confraternização do programa Art Design com seus parceiros. A gente veio para aqui, para o Camarões Potiguar, para descontrair um pouquinho. Afinal de contas, ninguém é de ferro, a gente trabalhou muito esse ano. E aqui foi o momento da gente fazer também projeções para 2013. Aguardem novidades e vejam aí imagens da nossa confraternização. Toda essa qualidade que vocês passam o ano inteiro vendo só é possível graças aos nossos parceiros. E a gente agora abre espaço para eles passarem para vocês a mensagem de fim de ano. Gostaria de desejar agora a todos aqui, aproveitar esse momento tão bonito na nossa vida, quando entra no mês de dezembro e as pessoas estão com o coração mais aberto, para que as pessoas cada vez tentem ser mais humanas, que Deus ilumine a todos. O que vale da vida é essa essência humanitária que o mundo está precisando, para que cada vez os lares fiquem mais bonitos, não só a parte estética, como o astral e a energia. Cada ano que passa e cada conquista que a gente faz merece uma comemoração. Eu desejo a todos vocês um 2013 cheio de amor, cheio de determinação, de foco e de vontade, que você consegue tudo o que você quer na vida, né? A gente tendo vontade, amor e fazendo tudo com o maior carinho e com boa índole. A gente consegue tudo o que quer. Vim aqui desejar a vocês, telespectadores do Art Design, um Feliz Natal e um Ano Novo Maravilhoso. Quero desejar a vocês um Feliz Natal e que em 2013 você seja muito feliz e realize todos os seus sonhos. Até lá! Que 2013 chegue para você cheio de saúde e de muita paz. Que você consiga realizar todos os seus projetos, os seus sonhos, tudo o que você pensa ainda em realizar. E que você seja realmente muito feliz! Eu queria desejar a todos vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que a gente vai estar o ano que vem junto, né? O programa Art Design e a Fox e vão estar juntos e vamos mostrar para vocês tudo o que está acontecendo de iluminação no Brasil e fora do Brasil. Eu gostaria de desejar para o ano de 2013, primeiramente, muita saúde e que Deus ilumine e proteja todos e um mundo eterno de grandes viagens e grandes momentos. A vida é feita primeiro com saúde e depois com momentos inesquecíveis. Essa é a intenção maior, é o nosso desejo maior. Com certeza, a Aritube Art Design vai conseguir trazer isso para todos vocês. Eu desejo para todos os telespectadores, para nossos clientes, um Feliz Ano Novo, um Feliz Natal e um 2013 cheio de realizações pessoais, de saúde, amor e paz. Em 2013, eu desejo um ano de muita paz, muita saúde, muitas perspectivas boas. Um ano bem iluminado para todos nós. Então, eu queria aproveitar e desejar um 2013 iluminado, cheio de realizações, muita paz e muita saúde, que eu acho que é o principal que a gente mais precisa ter. O resto, a gente dá conta. Eu quero desejar um Feliz Ano Novo, um 2013 muito repleto de realizações e que o programa cada vez mais tenha patrocinadores que venham a somar e agregar. E que, nesse ano 2013, estaremos todos juntos novamente, renovando os votos de parceria. E que a gente aprenda cada vez mais que o design está na vida da gente e que o arte e design, ele é fantástico. Ele é um programa que traz a inovação de marcas nacionais e internacionais, ele traz o dia-a-dia local do nosso estado, do nosso município, e, ao mesmo tempo, ele nos atualiza do que é bom. Então, em 2013, eu quero renovar com tudo o que me deu frutos em 2012. E queria desejar um Feliz Ano Novo para todos que fazem o programa Arquidesign, todos os telespectadores e todos os amigos e parceiros. E a gente vai ficando por aqui, desejando um Natal cheio de paz e amor para você e toda a sua família. Espero que tenham gostado do programa. E você já sabe, se quiser falar com a gente, é só nos seguir no Twitter ou no Instagram, através do arroba ArtesignTV. E curtir nossa fanpage, que é facebook.com.br programa Artesign. Nossas reprises são nas quartas-feiras, às 8h30 da noite. Mas se quiser assistir a outro programa que já foi ao ar, entre em nosso canal no YouTube, que é youtube.com.br programa Artesign. E você já sabe, no próximo domingo nós temos um encontro marcado aqui, na SimTV, a partir das 12h30, e eu espero por você. Até lá! Eu dei dois espirros. Eu só fui para o Feliz Natal. Tchau. Ficou bom? Ficou bom. Moldura Minuto. Shopping Cidade Jardim Loja 49. Arte Casa Móveis. Mais que um móvel. Avenida Hermes da Fonseca. 564 Petrópolis. 864 Petrópolis. Rápendo colocar ventilação. Obrigado.